Em 17 de julho de 1918, o czar Nicolau II da Rússia, sua família e quatro criados, são executados por tiquistas bolcheviques na Casa e Pacheva, em Ekaterimburgo, Rússia. Em 14 de julho de 1789, tem o início da Revolução Francesa, parisenses tomam a Bastilha, a prisão do regime monárquico, e libertam os sete prisioneiros políticos. Quase 150 anos medeiam esses dois eventos, embora eles tenham muito em comum. Os Rumanovs, surpreendentemente, repetirão o destino da dinastia dos Bourbon, enquanto que a Rússia, repetiu o destino da Revolução Francesa. Contemporâneos escreveram que povo e nobres, viviam seus respectivos estilos de vida no limiar das revoluções, tanto na Rússia quanto na França. As classes dominantes dos dois países, estavam mais preocupadas com as questões de política externa. A França estava apoiando os rebeldes estadunidenses, que desafiavam a Inglaterra, o maior império do mundo daquele tempo. A Rússia continuava suas políticas suicidas, de apoiar povos cristãos da Europa Central e dos Balcas. Uma pletora de problemas internos, afligia tanto a Rússia quanto a França, a época dos levantes revolucionários. Entretanto, os monarcas de Rússia e França, Nicolau II, e Luís XVI, nada fizeram para melhorar a situação em seus países, por influência de suas mulheres de cidadania estrangeira. A Alexandra da Alemanha na Rússia, e Maria Antoinette da Áustria na França. Os russos e os franceses, finalmente vieram a odiar suas imperatrizes estrangeiras. Nem é preciso dizer que a mudança compulsória do poder, seja ela chamada de revolução ou de golpe, não se origina do nada. A Rússia e a França, estavam ambas vivendo num tempo, que pode ser descrito como o banquete da praga. Nobres de ambos os países viviam no ócio, bebendo champanhe cara, e comprando joias e roupas despendiosas. Eles pouco se importavam com seu povo, que morria a míngua. Maria Antoinette, a rainha francesa de origem austríaca, praticamente levou a bancarrota ao tesouro francês. Entretanto, seus gastos com cabeleireiros, roupas e joias, empalideceram em comparação com o dinheiro que ela gastava, na reconstrução do castelo pequeno Trianon. O apelido dela, Madame Déficit, era muito boa referência a seus hábitos de despendio. A diferença entre a Rússia e a França pré-revolucionárias, diz respeito à exaustão da Rússia na Guerra Mundial. A França chegou ao fim da linha, depois da interferência nos assuntos das antigas colônias britânicas. Os russos comuns, em sua maioria, não tinham conhecimento do que acontecia nos palácios. Tudo mudou com a chegada de Grigori Rasputin. É digno de nota, que tanto os monarcas russos quanto os franceses, preferiam ficar à margem de assuntos de estado de grande importância. Por exemplo, Luís XVI, interessava-se pela caça, e pela construção de miniaturas de castelos. Nicolau II da Rússia, preferia lidar com assuntos de sua família. O lugar sagrado nunca fica vazio. As mulheres imperiosas dos monarcas da Rússia e da França, governavam os países sem o conhecimento de seus maridos. Luís tinha pensamento tardo, e frequentemente era incapaz de tomar uma simples decisão. Maria Antoinette, sempre vinha em socorro de Luís em tais ocasiões, e Alexandra, fazia o mesmo em relação a Nicolau II. Disse que Grigori Rasputin, teve casos amorosos com a imperatriz Alexandra, e com as filhas dela. As pessoas se alinhavam com o sagrado demônio, como era apelidado Rasputin, devido à influência administrativa dele, e não por causa de sua potência sexual. Maria Antoinette era conhecida por sua paixão pelos prazeres sexuais, atividades ninformaníacas e lésbicas, que levou a efeito devido à fraqueza de seu marido. Boatos similares, disseminaram-se Rússia afora, durante o último ano do governo dos Rumanov. Também os revolucionários de Rússia e França, eram muito parecidos. Tanto os jacobinos na França quanto os bolcheviques na Rússia, criaram suas incríveis teorias, e se dispuseram a fazer tudo para que elas se concretizassem. O primeiro estágio da Revolução Russa, que começou em 1905, lembra muito os primeiros eventos da Revolução Francesa. Luís XVI não pôde resistir ao impudente parlamento, ele achava que seus soldados não atirariam no povo francês. A quarta duma da Rússia antes da Revolução, era a mesma coisa. O fim também foi semelhante, embora o monarca francês tenha sido levado a julgamento, enquanto que o czar russo foi assassinado sem qualquer investigação. Além disso, os jacobinos revelaram-se mais compassivos do que seus seguidores bolcheviques, não chacinaram as crianças da Casa Real. Os revolucionários tornaram tudo muito simples. Eles não precisavam provar o fato, de que a França havia ido à falência no governo de Luís XVI, enquanto que a Rússia, sofreu imensas perdas durante a Guerra Russo-Japonesa. Os bolcheviques não achavam que era necessário investigar os motivos que levaram ao Domingo Sangrento, o massacre de São Petersburgo, quando até 5 mil pessoas inocentes foram mortas. Tanto a Revolução Russa quanto a Francesa, tiveram belo início. Visavam a libertar as pessoas da tirania, por morte de liberdade e igualdade. A luta finalmente transformou-se, no extermínio de todos aqueles que tentaram colocar obstáculos no caminho do novo regime. A disputa a respeito da organização do novo paraíso, desdobrou-se na luta implacável pelo poder, quando os revolucionários começaram a exterminar-se mutuamente. Tanto jacobinos quanto bolcheviques, quiseram salvar suas revoluções do legado do antigo mundo, e de numerosos inimigos. O líder russo da Grande Revolução de Outubro, Vladimir Lenin, gostava de citar um dos mais eminentes jacobinos, Luís de Sanjust. Temos que governar com ferro, aqueles que não podem ser governados pela justiça. Os revolucionários, tanto russos quanto franceses, tentaram substituir o cristianismo por uma nova religião. A religião da mente na França, e o comunismo na Rússia. A Bastilha em Paris, e a fortaleza de Pedro e Paulo em São Petersburgo, tornaram-se os símbolos das novas eras. Entretanto, Rússia e França, provaram que a Revolução, é rememorativa de Júpiter, que devorava os próprios filhos.